Apareceu na sua cabeça? Tá gravando, não vem falar de coroa que apareceu na minha cabeça, não. Ô gente, é, coroa é aquilo que coloca na cabeça assim, viu? Não é nada de coroa assim, de aparecer uma mulher coroa, não. Pois é. Tem que explicar. Mas você explica demais, rapaz. Você não tem que dar explicação de nada, não. Não, mas tem que explicar. Coroa é coroa. Apareceu uma coroa na sua cabeça e eu pensei que você ia fazer com a coroa na cabeça. Não, a última coroa que apareceu, apareceu fumando na minha reta. Não, você não errei nem nada. Eu dispensei que apareceu fumando cigarro de fumar com a boca. Ah, o quê? A coroa que estava interessada na minha apareceu fumando cigarro de fumar com a boca. Mas, mas, você gosta de coroa. Porque a cigarra é prejudicial, faz mal e além do mais não é uma coisa boba. E ela deu aquela baforada na sua cara. Ela deu, mas eu tirei a cara fora. Aí, você não fez assim, não? Eu não. Eu não falei nada, não. Porque eu sou uma pessoa... A falta de sensação. Eu sou uma pessoa educado, elegante, educada, alegante. Como é que é? Deixa eu ver. Educado e aleg... É elegante e educado. Eu não tenho cheiro de quem fuma. Mas você não fuma, porque o cigarro faz mal. Eu não fumo. Faz mal para a saúde. E a pessoa fica... É? Engraçado. Os fumantes que eu vejo, eu não vejo eles assim, não. Fica. Mas não fica lindo, por favor. Eu não vejo eles assim, não. Ah, você põe o zelinho para fora. Eu te copiei. Põe o zelinho para fora também. Ué, mas você fala que quem fuma fica assim. Não, aparece um... Uma foto, um maço de cigarro. Ah, aquelas figuras horríveis que aparecem no cigarro. É? Essas são horríveis. Mas o povo vê que todas aquelas figuras lá... Vê tudo bonito. Vê tudo bonito. Ah, não acredito. E mesmo assim, quer fumar. Vê escrito assim, cigarro mata, elimina a vida, esquarteja, apedreja. E fala assim, eu vou fumar assim. Ah, fala isso tudo. Por quê? Ah, mas eu tenho tudo. Tô explicando assim... Ah, você esquarteja. É porque você não tem muita capacidade para entender as coisas. Ah, você não tem capacidade de falar, rapaz. Direitinho. Não esquarteja nada, não. O pessoal só fica assim, encuidinho. Todo encuidinho. Morre, todo encuidinho. É. Por que o cigarro sai fumaça? Porque tem uma chaminé lá dentro que fica soltando fumaça. Ah, tem uma chaminé. E se então inventar um cigarro sem chaminé? Aí fica... Aí fica... Aí fica sempre perde a graça porque não vai ter fumaça. Se bem que já tem um cigarro lá nos Estados Unidos, que eu vi na propaganda, que fuma o cigarro, mas não... Não solta fumaça. É, não solta fumaça. Tem uma bateria, dura um ano mais ou menos. Mas de toda forma deve fazer mal também. Cigarro dura um ano. Fica viciado em toda hora fumando, 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 mesmo sem fumaça. E esse não tem fumaça, não. Mesmo assim, eu não abro conselho. Deve criar uma... Não fumem. Não fume. Nem esse, nem aquele. Nem aquele outro. Nem aquele outro. Principalmente perto de mim. Nem aquele outro, nem aquele outro. Porque são tantos cigarros. Principalmente perto de mim. Eu que não suporto cigarro. Perto dele, gente, ó. Dá uma baforada na cara dele. A baforada que você fala é aquele catimigão. Que sai... Ah, não é fumaça. Você quer o catimigão do álito de cigarro? É, mulher. Então agora você vai ser processada. Eu vou ser processada? Imagine só. Porque tá fazendo um vídeo falando não fume. E os fumantes que estiverem assistindo, que não gostarem do vídeo... Não me processe, gente. Eu quero o seu bem. Homem, mulher, eu quero o seu bem. Aí vai falar se tá falando contra nós. Tá falando contra nós. São fumantes. Pois é, mas... Vai falar quantos fumantes agora? Mas cigarro é uma coisa que a gente deve explicar. Porque nem todo mundo... Explicar tudo que todo mundo já sabe. Ah, então não vamos explicar, não? Vamos explicar nada, de nadique, de nada. Depois que já explicou tudo. Vamos deixar de tanta explicação? Tanta explicação? Então, vamos terminar o vídeo? Se inventasse, por exemplo, a pessoa carrega um saco de plástico para ela fumar em um ambiente fechado. Ela acende o cigarro. Na hora que vai soltar a fumaça, ela pega o saco de plástico e vai soltando a fumaça lá dentro. Vai enchendo. Pois é, mas... Até encher. Tem que tomar cuidado para não estourar aquele saco quando ele estiver cheio. Dentro do ônibus, por exemplo. Não já pensou? Cheio de fumaça. Pois é, mas acontece que, hoje em dia, é comum, está escrito, é proibido fumar. Mas todo mundo já sabe que é proibido, nem que não estiver. Todo mundo já sabe. Pois é, mas as pessoas continuam fumando. Gente, é proibido fumar. É. Em lugar fechado. No meio, ninguém não fume, porque faz mal para a saúde. No nosso caso, a gente diz, não fume em lugar fechado. E nem em lugar a pé. Nem em lugar a pé. De jeito nenhum. Não fume com a boca, nem de jeito nenhum. Não fume com a boca, nem com a mão, nem com o pé. Com a mão, com o pé. Com o pé. Com o pé. Com o pé. Olha, gente. Você não vai tirar a mão. Coreira. Você não vai tirar a mão. Bahia. Beleza. Você é de Bahia. Agradeço. Agradecemos. Obrigado. Obrigado. Pois é, gente. Ninguém vai poder tirar a mão para fumar. Então, fuma com a mão. Com a mão. Uma cama grande. Uma cama grande. Com a mão. Se bem que quem vai fumar demais também pode acabar parando no camão. Exatamente. Mas ele vai ficar todo encolidinho e pequenininho. Não adianta lá no camão. É. E fizemos a pulmonar no camão. É. Vai dar infecção com rins. Câncer. 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 De mão, de pé, de garganta. De tudo. De tudo. Dá câncer de olho. Falta de ar. Falta de ar. Etcetera. Etcetal. E por aí vai. Por aí vai. Indo. Mas é. Vai indo. Vai para não voltar nunca mais. Vai. Tem que ser indo. Ô, gente. Vai. Vindo. Para de fumar. Então, vai. 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 É vindo. Vai. Vai. Não vai, não. Porque a partir de hoje você não fuma mais. Bom? Você. Eu não fumo. Eu já não fumo. Eu já não fumo. Eu já não fumo. Eu já não fumo. Já não fumo. Brusulina. Agradecemos. Gente vem chegando aí, gente. Que não anda de brusinha. Que anda de brusão. Aregatou. Aregatou. Ó, que brusão. Ando de brusão. Aregatou. Tchau. Tchau, gente. Mais. Leão.